As imagens de circuito de segurança mostram quando um carro de passeio que segue pela pista da direita resolve fazer uma conversão à esquerda. Neste momento, ele fecha uma moto que seguia pela mesma avenida. A condutora da moto cai no chão e o motorista do carro segue sem prestar socorro. O acidente aconteceu na Avenida Meia Ponte, no setor Santa Genoveva, no começo da noite da última sexta-feira. Marlane é a motociclista atingida no acidente. Além de ferimentos pelo corpo, ela precisou amputar parte do dedo mindinho da mão direita. Para nós, mulher, já é difícil a gente ficar com qualquer machucado no corpo. Daí agora, sem uma parte do seu corpo, por uma coisa, uma imprudência dos outros, sem socorrer, ter ajudado, preocupado, me levado para o hospital, alguma coisa. A Marlane trabalha como manicure há nove anos. Ela atende as clientes aqui nesse estúdio que montou ao lado da casa dela. Esse é o ganha-pão da jovem. Só que, pelo menos pelos próximos 30 dias, por recomendação médica, ela precisa fazer repouso absoluto. Isso é um grande baque na vida financeira da Marlane. Sem falar com todos os gastos que ela passou a ter com curativos, remédios, medicamentos, muito em breve começa também a fisioterapia e pode ser que ainda precise passar por novas cirurgias. O estúdio da manicure segue fechado. A moto passou por reparos. Marlane registrou o boletim de ocorrência após o acidente e espera que, com a divulgação das imagens, o motorista que causou o acidente seja identificado e responsabilizado. Primeiro entender o porquê da pessoa fugir, se ela estava devendo algo, seja carro, documento, não tem habilitação. E depois que ela pague pelo que aconteceu, porque a gente não pode deixar essas pessoas imprudentes à solta.